Se você acha bonito, é tudo que você precisa pra saber se você compra ou não, velho. Mas, ó, eu acho que... Toma cuidado que se for de cash, o patch de cash é 5.000, viu? O visual do patch de cash já com 5.000, que é 1.700, não confunde, tá? Tem o patch de 5.000 e depois é visual com 1.700 que eles compram. Bom, bora, eles vão terminar de matar esse deserto aqui. Esse maluco tá moscando aqui, ó. Correu. Os caras veem o goto e o ferro já é em choque, já. Ok, menos um. Correu! Vamos passando aqui pra tragar as cidades pro Império de novo, pra ganhar mais variedade, né? Porque eu perdi algumas. Realmente baixas que nunca irei me recuperar. Com a liderança aqui. Aqui, força da arma. O goto que foi a equipe de vestida mortal. Vai ficar mais sinistro. Comandante, nós temos uma galera aqui ainda, né, velho. Pode só derrubar o arco dos principais, ele não tá forte, velho. É hora. É para o melhor. Os deuses deram tanta ação. Quem chama? Não, scum! Eu acho que não. O que o Emperor pediu? Vem, velho! Sim, um plano somente. Então seria muito louco fazer isso. Tô pensando e eu vou salvar antes de fazer isso. Eu temo pela minha vida. Eu acabaria com a invasão agora. Eu temo pela minha vida e de todos os meus soldados. Eu vou marshalar primeiro. Nós marchamos! O General do Huntsman! Nós vamos! Avançando! O que o Emperor pediu? Avançando o efeito colateral da vacina, eu não senti nada mesmo. Só o braço doendo um pouquinho. Mas fora isso, 100% de boa. Tipo, não doeu mais do que aquela de... A vacina da triplice de 15 anos, tá ligado? Nós servimos amigos! Há quatro! Há quatro, rapazes! Os magoam para vocês! Vá quatro, rapazes! Cinco, três! Quase para vocês! Vá quatro, rapazes! Sim, senhor! O Archer está pronto! O Sigmar nos guia! Para o Heldenhammer! Obrigado pelo follow aí! F***ing! O Imperador assusta! Nós somos os heirs de Sigmar! Vamos derrubar aquele Gigante! Como se ele não fosse nada! Nos envolvemos! Vamos agora! Para a Heldenhammer! Para os outros! Obrigado, senhor! Sim, General! Vamo ali jogar um Vortice! Vamos pegar essa galera aqui! Cavaleiro do Caos! Tô de boa, velho! Será que é gringo mesmo? Às vezes eu sempre fico na dúvida! Sim, General! Pronto! Vamos agora! Sim, General! Para os Ancestores! 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 Vá! Para a batalha! Para os Ancestores! Para o Freio! Ope! Formação! Vá! 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 Não fica brincando com esses caras aqui não, ele vai acabar matando o Burnhard do nada Não sei como é que é essas unidades Conheço, conheço esse tipo O velho joguinho Vai lá pegar esse cara aqui Vamos aqui nesses malucos aqui Mago de Gelo, dá um buff aqui pro Zogro Agora! O que acontece no final? Eu queria falar não, mas acho que por mod você já obtém todas as unidades que anunciaram lá do Quarne do jogo Não é nem exagero Agora que saiu o Juggernaut O Império é seu Nós obedecemos! Ah é, falta o Soul Grinder Tem que sair, hein? Acho que sai antes do jogo Vamos lá Vamos lá Nós servimos o Império Sim, senhor Que é esse daqui É, não tem muita coisa forte aqui não O que é o Império? Vai se aproximando aí, gente Nós marchamos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora Vamos lá 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 E aí Vamos lá Para o Helden-Habar! Apoio de ordem! A maior parte do Trói! Soldados do Império! O Dapeno! O Dapeno! Sai fora daqui! Sai fora daqui! Sai fora daqui! Despoio! Despoio! A poder dos céus! A poder dos céus! A poder dos céus! Sai fora daqui! A poder dos céus! A poder dos céus! A poder dos céus! A poder dos céus! Você está tomando posição? Pegue o fundo! Nós servimos amigos! Pronto! Glória ao Império! Para Helden-Habar! A poder dos céus! 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 O nome do SIGMA! Para lutar! SIGMA! Eu acho que não estava! Eu! 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 Feche eles! Sim, senhor! Vá! 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 Estão prontos para a guerra! Vá! Vá! Mas eu espero que eles estejam. Vá! A Corte de Guarda! Só sei se ele está completo ainda. Eu vi o cara anunciando. Tem que ver na página se ele está completo. Tem que pegar o nome certinho. Parece bem interessante. O ruim é que não tem... É tudo em inglês. É muita coisa para nós. Mas a gente tenta. Questing Knights. Os caras nem são Questing Knights. Os caras nem estão conseguindo você estar chamando de Foi Mais alguém? Aqui só tem 1 Então já foi Ok, executa todo mundo Aí ta em marcha também, show Aí esse aqui vai correr também Esse aqui vai arboros aqui também, eu acho Ou não Além da sua compreensão Além da sua compreensão Eu vou maçalar o homem Beleza Aí vem até aqui Até aqui Tão chegando em você aí, Arkham Tô chegando Tô incontestável Sem perder ninguém O que o Emperor pediu? Tá, esse cara que tem um full stack aqui me preocupa um pouco ainda Sim, meu lord Aí vem pescar aqui Ataca! Tô na pescaria aqui, velho Só peixe grande Barboros Adeus Lâmina do Pavor Lâmina do Pavor Essa lâmina foi roubada de uma banchida tumba Que entoava uma canção de rinário sombria para uma camisa perdida Agora a lâmina também canta e berra Ative o inimigo, eu coloquei esse aqui no RPG Pegou a referência lá Tentei colocar esse daí, basicamente Asenine mortal Asenine mortal Hum Será que eu vou atrar do arco já? Não me desculpe Aqui eles estão Aqui eles estão Então eu já limpo esse cara aqui Posições de batalha Advantando Desculpe 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 Mas... WTF Estou jogando com... Império Eu obtive um Tarisman para o Axiote Temos um Lizardo Man infiltrado Temos um Lizardo Man infiltrado Dizem que aqueles Porta Amor da Sorte Engano o destino Pelo menos temporaneamente Quem ganhou isso? Desculpe Aparece o Sigmar O Huntsman General Aparentemente o cara do Império É o Axiote infiltrado O cara é realmente invisível Foda Então Vem para a batalha Archeon Para as províncias Somos só nós dois agora Queridinho Tarisman da Preservação Reluzente Tarisman da Preservação Confere ao Portador A Capacidade de Resistir a Ferramentos Fatais Venha 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 Archeon Vem em frente Se puder Eu te encarno Eu te desafio para o X1 Nossa ele vai me dar um pau Nesses escolhidos ai Mas vambora Ok Ok Vamos tentar tirar aqueles escolhos de alabarda aqui Desse lado Temos muitos escolhidos aqui Para escolher Procadilho Vem para justiça Verão Suprem Sentindo Ai Cavaliários, Preciso Preciso Brasil E Onde está ele? Onde está ele? Os amigos! Mostra-nos o fogo! Pronto! Pronto! O Sigma guia-nos! Eu sinto um... Ele joga fogo no Mago de Gelo? Ele ousa fazer isso? Para a batalha! Não desaparece! Vem, cavalheiros do caos! Eu desafio vocês! Nos voos são seus! Para o Heldenhammer! Arqueiros! Para a batalha! Para a batalha! Para o Heldenhammer! A velocidade! Para a batalha! Para a batalha! Para a batalha! Rapidamente! Pegue o quadro! Não flingere! Cadê o Malus? Lúmina clara! Vá, Malus! Calma aí que aqui é foda! Alguém! Cavalarias! E o que? Sim, senhor! Vá, rápido! Vá, vá! Vá, vá! Vá, meu Deus! juntos! Vá, Vá! Vá, vá! Meu Deus, salve! O Flamengo! Salve ele! Vá! Para o Heldenhammer! Para o Emperor! Vá! Acabado por honra! Vamos, rapazes. Não desistam. Tá aqui o meteoro ali, foda-se. Não me arrependo. Acho que o Burnhard não conseguirá brigar com eles. São muito fortes para nós. Vamos! Não desistir. Não desistir. Sim, senhor, rapidamente. Nobre. Fora! Muito bem. Estou precisando de mais magias, mais magias. Vamos naquele cara ali. O Burnhard está indo brigar loucamente. Vamos lá. Exterminaram. Uma unidade. Não sei quem, mas foi exterminado. Não desistir. Não desistir. Não desistir. Não desistir. Não desistir. Ninguém está indo. Se perseguir eles desistir. Que batalha! Pegue o marido! Perdi agora! Vem agora! Xamon! Vá! 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 Onde não! Vá! 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 Sigma Tô! Vá! 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 Você pode ir para cá, ajuda aqui. Flash nas costas aqui. Vou jogar um cometa ali também, foda-se. Celestial Might! Pegue a terra! Nós servemos o Emperor. Nós somos o Superman! A Lady Wilson! Vamos agora! Tanto resiliência inútil! Corram daqui! Muito bem por vir! O Arkham está na malável? Ah, não. Aí azedou. Nós somos o Hez Sigmund. Coloque-os! Para o Heldenhamer! A rápida marcha! Prepare-se para o combate! Meu mago de elástico morreu. Nós somos o Hez Sigmund. Robin, prontos! Fornisão, marcha! Great Cannon! Westing 9! For Britonia! For Britonia! Prontos! A velocidade! O que eu posso fazer é dar um bônus de defesa corporal para vocês. Se você encostar aí, ele vai dar um ataque em área. E o Burning Hard já vai sumir. Então vai lá, boa sorte! Para nós! Prontos! Prontos para a guerra! Prontos para a guerra! Prontos! Estamos prontos! Liberdade! 2% de vo делать! Nossos bairros são mortos! Suponh будем! Quando acaba a luta, já tem cinco, quase menos para perseguir. Só tem dois, já era. Desista, Arkeon, você não é mais o escolhido eterno. Trato concluído. O Chaos não prevalece! Abraça todos os deus ruínos! Vá, galera, volta a pouco! O Emperor nos salvará! Brutalas, levá-los! Nós estamos mortos! Estamos em perigo! Matem-los! Destruí-los! Destruí-los! Vá, galera! Nós temos que parar! Nós temos que parar os poderes ruínos! Para parar o marcha do Chaos! Eu sei que ele está com menos de mil de vida. Ele vai tocar no cu. Ela está com menos de mil, ele vai morrer. Tanto que l vamos dar a dor, eles vão morrer. O que é que você está, mano? 150 e não cai. É incrível. Vou tirar os anões aqui que estão quase morrendo já. Não quero perder mais jeito do armado não, deixa os montantes. Deixa os montantes que eles resolvem. Nós somos corretos! Crespo-men! Para Heldenhammer! Glória ao Império! Chegou a cavaleia dos Braba agora. O tamanho do cavalo dele perto do nosso. Ae! Caiu o cavalinho! Rapaz! Beleza! Esperar a galera voltar agora aí dos que morreram, né? Tomara que volte aí. Derrotado, ferido. Uma era de paz. Quando a última hora do caos foi expurgada da face da terra, recaiu o silêncio retumbante. Mais que o silêncio. A ausência de som. O nada que ecoa e absorve o vazio da existência. Toda a criação se paralisa. Prende o ar à espera do cataclismo final. É assim sutilmente e hesitantemente que a vida se reafirma. Não com um eco grandioso que se assemelha à destruição total. Mas nas pequenas coisas que formam a vida assim em conjunto. O canto dos passos que perfura o silêncio tribulante e então robusto. O hino que desafia a criação. Nasceu do vento suave que move a poeira dos corpos espalhados pela clarice sangrenta de batalha. Que desmancha o feitiço. Veteranos são aguentados sobreviventes, refugiados. Todos eles respiram fundo o ar para seus pulmões pesados. E plantem o cheiro e o sabor da vitória. A paz da vida. Mas e a vida que é, se não uma peleja constante de uns contra os outros? Afinal, toda sébia é um sangrento campo de guerra. Toda planta é assassina. Toda criatura se avermelha com dente e presa. Quando os fracos rexects sequer erguem suas promesseiras para vislumbrar um futuro glorioso. Os sábios já esperam para ver quem será o primeiro tomado para si. O escudo da civilização que turvou o golpe letal e preciso do caos. Se tornou agora um estorvo pesado. O primeiro que o soltar será mais rápido a golpear. Certamente com um punhal nas costas de alguém. Companheiros que combateram lado a lado na parede de escudos. Agora se separam, medindo uns aos outros. As alianças se partem e as nuvens da tormenta se aproximam outra vez. A facção do caos não foi destruída. Assassino da Perdição. Mesmo que escolha o Eterno, desperta novamente e ele sempre será obliterado. Derrotou o arco e escolha o Eterno. Desbroquei o atributo imune à psicologia. Agora eu morri. A facção não foi destruída. Nossa, eu matei muita gente. Olha isso. O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? Lute para a nossa nação. O Huntsman-General, o combate espera. A facção não vai ser destruída no próximo turno. A guerra de chamas. Olha isso, tanta gente machucada. Meu amigo, só voltou e faltaria. Que volta na hora. Passa o turno e vê se a facção inteira vai morrer ai. Se morrer, GG. Fale-se, homens. GG. Eu vou marshalar o chão. A terra oferece. Tenha o tempo. Foi uma boa defesa, mas como sempre o caos não vai muito longe. Olha a hora que o Emperor veio me ajudar. Vamos lutar, né? É brincadeira o negócio desse. Ah, é facção destruída. Guerreiros do caos. Ok. Bravo, então acabamos, gente. Só esperar a passagem de turno aqui. O objetivo concluído. Fazia tempo que eu não brigava com a facção do caos, então agora compensamos ai. Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta. Ainda não sei o que causou aquele crash de save no começo da campanha, mas... Não aconteceu de novo, né? Realmente bem estranho. Aproque-nos, amigo. Aproque-nos, amigo. Bom, com os guerreiros do caos destruídos, não tem mais nada que a gente possa fazer com mercenários pelo mundo, né? Brigar com o Norsk não vai ser nada comparado com essa invasão aqui. Então eu vou acabar essa campanha por aqui. Para os que estiverem vendo pelo YouTube, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de olhar as outras campanhas aí. Se vocês perguntarem se vocês já fizeram alguma campanha, provavelmente eu já tenha feito. Porque normalmente é assim, já tem tanta campanha gravada. É só procurar. Até a próxima campanha e até a próxima. Falou! Junos. Junos. Atualado. Apoio. Liciguador de Sun. Junos. 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 Junos.